tudo tranquilo pessoal tudo bom com vocês pra você que não conhece o canal aqui quem fala é leonardo pereira seja muito bem vindo ao canal e tamo na lida aí pessoal vou tratar esse cavalo agora dá uma silagem pra eles e a gripe me pegou pessoal ontem fui fazer uma pulverização aqui no feijão que tem uma lagartinha atacando lagarta elasma é a praga da terra e ela tá atacando bastante feijão daí ontem eu fiz essa área aqui de pulverização eu tinha passado um produto aqui já um dia antes mas não mas o produto que eu passei ele não pega essas pragas assim da terra e daí continuou atacando de ontem eu tive que passar daí comprei um produto e apliquei ontem e esse produto é bom passar assim com cuidado se der uma chuva em cima é melhor e eu passei esse produto e já choveu em cima e eu peguei um pouco da chuva me atacou um pouco da gripe mas já fiz um remédio lá agora está um pouco mais melhor e vou coer umas abobras que ainda que tem aqui para me coer mas primeiro vou jogar um pouco da silagem para esses cavalos só vou fechar aqui que está aberto tem um fio de choque aqui para os bichos não passarem para o feijão e aqui é o potreirinho deles é só uma cerca de choque que daí quando eu quero trabalhar aqui nesse terreno eu tiro a cerca de choque e é fácil de me arrumar de novo e eu respeito bem esse cavalinho aqui esse daqui é esperto ele se ele vê que o choque está desligado daí ele passa mas dá para deixar aí eu entendi que eu deixo tem vez que eu deixo dois três dias desligado mas ele começa a experimentar ele começa a experimentar o choque quando ele vê que está desligado ele passa os outros já respeito mais esse outro que já é mais mais esperto mas vou jogar uma silagem ali pessoal e daí vou coer um o resto de abóbora que tem aqui e eu estava vendo aqui o milho pipoca acho que não vai prestar vamos ver se vamos conseguir salvar com uma espiguinha né mas tá tá bem sim e tem um ali pelo jeito que os passarinhos já estão comendo também abri aqui esse choque para passar nós estamos com o pelinho liso aí pessoal e essa safra pessoal e essa safrinha para nós está sendo bem desafiador aí no começo da safra lá muita chuva e aí depois seca tá bem complicado o clima essa essa safra e essa safrinha e agora na safrinha tem bastante bicho atacando agora no feijão essa lagartinha que tá atacando aí o cavalo que aparecer no vídeo também tá esticando o pescoço que pular do celular é mas aí passei agora um outro produto ali no feijão vamos ver se vai pegar essa lagartinha ontem eu consegui achar ela mas é difícil de achar ela 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 come assim a canelinha do do feijão assim daí o feijão tomba murcha né e tinha bastante ataque dessa lagarta só que eu não tava conseguindo identificar qual é que era no começo tava achando que a lagarta rosca mas de ontem eu tava andando ali pro feijão né daí consegui achar ela daí vi vi qual que era a lagarta tava atacando daí já fui atrás do produto certo para passar né e aí vamos ver se eu vou conseguir controlar ela agora é que tava levando deito ali de feijão e pode ser que pega agora esse produto aí e deu uma controlada nela eu vou pegar só só um saco silagem ali eu vou abrir aqui para vocês verem vamos tratar os cavalo olha aí pessoal a filagem às vezes aqui no começo assim dá um pouco de bolado mas daí é só tirar mais para baixo tá bonita silagem que tá mais bonito que o outro saco que eu abri tá tá boa silagem olha aí pessoal como é que tá esse saco aqui tá mais bonito a filagem do que do que aquele que eu abri agora esse dia mostrei para vocês no vídeo e tá bem fresquinho aqui essa lá tá boa aqui e ela tava um pouquinho mais escura aí pessoal como é que tá filagem que mais para baixo tá bem boa aí ficou boa silagem então aí pessoal os cavalos esse cavalinho que eu tô tô lidando com ele ele machucou uma vez uma perna dele rolou no arame e daí eu comecei a amansar ele depois ele sentia a perna daí eu larguei ele depois comecei a lidar com ele de volta depois larguei de novo mas eu vou começar a mexer com ele de novo para ver agora já tá meio mais fortinho né vamos ver essa perna ele não sei o que vai dar até a perna aí que rolou um arame uma vez né e daí eu me representava que ele sentia um pouco aquela perna mas agora esse dia eu dei uma volta nele ele foi bonito e agora já tá mais fortinho também é mas vamos ver tem que andar meio devagarzão com ele e para ver o que que vai dar né não dá para esforçar muito o cavalinho e tem uns furinho aqui no saco aqui pessoal e tá com jeito aqui não e não sei se é ruído de rato aqui e também tem um furinho tem que gastar esse saco que estamos com esses furinhos tem que ir reparando senão os ratos começam a furar aí os os sacos mas vou colher pessoal mais umas abóbora aqui e você puxa no carrinho de mão acho que agora não é muito que tem abóbora e aqui é pertinho também ali ó aqui o barracão já é perto que não está plantado as abóboras e tem um tem flor ainda aí agora não me lembro que foi o agora eu não me lembro bem que quem foi o escrito aqui que que mandou aqui para nós que é que enquanto não jace ele ia dando abóbora e teve um ano que que não jiu saiu um pé de abobreira ali e passou o inverno e produziu abóbora mas também não jona teve um ano mas agora se anou e vai esfriar aí as abóbora e não representa mas tem uma porção e ela viu sendo veio agora pouco aqui tirou um espinho de milho pipoca não sei se ela levou para lá ou deixou no carrinho e tá começando os pinguinhos de chuva de volta tá uma nuvem de chuva aqui em cima eu ia conhecer as abóbora aqui agora pessoal e eu estava pensando em cortar uns capim bombaço ali para fazer uma filagem e agora tá bom tá com umidade e é bom que tem umidade né para fazer silagem quando eu fiz a silagem da zeven a que pegou bastante umidade e ficou bem boa daí teve umas ali que pegou não tinha muito umidade daí já não ficou tão boa a filagem por isso que eu tava pensando hoje de fazer um ensaco silagem da esse capim bombaço para ver o que vai dar né que os cavalos assim se cortar para eles eles não foram bem né eu ia experimentar fazer um ensaco silagem deixar guardado aí curtindo bem a hora que eles desse uma apurada aí eu experimentava para eles para ver se a silagem eles iam ir bem né porque se cortar assim e jogar ali para eles ali eles só móem assim não cobre e eu tenho que tirar esses capim bombaço ali no meio da erva que elas estão umas baita torcerona ali já começa a atrapalhar porque daí os cavalos não são chegados nesse capim bombaço e agora esse dia eu falei para o meu tio cortar ali para ele ter umas vacas para ele dar para as vacas também cortou uma torceira ele disse que deu para as vacas as vacas também não não foram muito no capim bombaço o gado ele passa se tiver sorte assim na capim bombaço se tiver um aí um capão de capim bombaço sortado ele se obriga a comer né mas se você cortar também assim jogar para eles não são muito chegados ainda mais ali no ponto que está o capim bombaço já está bem harta se tiver um bom manejo de pastagem daí o bicho come né olha aí a pancadinha de chuva pessoal essas pancadinha assim que são boas né as pancadinha assim para regar a terra e descer esquentar o sol de volta mas a planta gosta estoura a pancadinha bem boa mas agora esse dia já choveu 45 milímetros de outro dia choveu mais dez e tá por aí a pancada de chuva e já saiu o sol de volta pessoal e a pancada de chuva já se encaminhou para lá e já ervaio aí pessoal agora as abóbora mas vou coer vou coer esse resto de abóbora que tem aí mas tem flor ainda saindo ali mas aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito só que tem oito abóbora só que uma não tá bem boa ainda nós vamos tirar o resto de abóbora aí pessoal e aí e aí pessoal já fiz uma coitinha de abóbora e essa aqui esse dia eu sorteio os cavalos aqui no no pátio mas aqui tem uma cerquinha de choque daí umas alcançaram aqui roeiro um pouco mas corria essa quantia aqui pessoal mas essa daqui o mais aqui não é que umas boas nem fazer um 12 mas ainda deu uma boa quantia vinda bora e tem uma flor ainda Se não enjear logo vai sair Mais umas abobras E aqui ainda sobrou Pessoal um resto De batatinha aqui pro consumo ainda Se tivesse mais ela tinha vendido tudo Mas daí segurei um pouco aí Pro nosso gasto né Até nós produzir devor E aí as abobrinhas Essas mais da frente aqui já Separei as mais um pouco mais verdes Aqui pra frente pra eu gastar As que quebrou o cabinho Daí essas aqui assim é Que eu já tinha coído agora esses dias E que eu coio hoje Tá mais lá pra trás Deixar aqui guardar na carroça Pra nós ir tratando os porcos E o porco tratado assim Na abóbora, milho, crioula Dá uma carne diferenciada Dá uma carne bem boa assim né Dá diferente desses porcos de grande Que é criado só na ração né Mas vou cortar pessoal Os capimombassa aqui Pra eu tentar fazer esse laje deles Vamos ver se eu consigo fazer Eles tão grandes já Essas toceiras aí Olha aí o tamanho que elas tão A uns 3 metros de altura Capimombassa 2 metros e meio por aí Vou passar a roçadeira neles Pra ver se você faça A silagem do capimombassa Pra ver o que vai dar né Ele já tá aí atrapalhando a verba Se eu não fizer de tudo Pelo menos um saco aí Eu vou fazer né Pra ver como é que vai né Ele é meio ruimzinho De passar no triturador Mas só pra mim não perder bem Essa toceira de capimombassa Que tá aí né E pra mim aproveitar Olha aí como é que tá pessoal As ervas matas Depois de roçada Tá bonitinho Mostrar pra vocês ali O capimaruano Como é que tá Tá bem rapado já agora Olha aí pessoal Tá bem batidão já O capimaruano dos cavalos Mas ele tá brotandinho ainda Mas ele tava ficando Agora esse dia O dia inteiro aí né Mas agora logo vai entrar o inverno Mas daqui é só eu tirar Os cavalos uns dias E fazer uma adubação nele E já torna de novo Já brota Fazer forte Mas os cavalos Estão se mantendo aí Eu gostei desse capimaruano Então pessoal Se você vai samear Se você tem cavalo Na sua propriedade E tem interesse De samear algum tipo De capim Para os cavalos Aqui na nossa propriedade Funcionou esse capimaruano Os cavalos aceitaram Diferente do capimombassa O capimombassa Faz horas que eu samei ele ali né Daí Ficou só aquela toceira ali né Mas o capimombassa Os cavalos não aceitaram Não vão bem Agora se o bicho estiver Obrigado E estiver num capão E de capimombassa Eles comem né Mas o bom mesmo Se colocar o cavalo Na pastagem Ele já ir pastando né Daí as vezes O bicho já come Meio obrigado E é ruim né As vezes pode dar Algum problema também De cólica no animal né E esse capimaruano Nessa veranda aqui ó Contido de buva que saiu Tá madurando das sorves Aqui só mais nessa veranda Lá pra baixo tem um capão de buva E esse ano tem bastante buva nas lavouras aí E até onde eu sei não tem herbicida aí Que pega esse buva né E ela semente é bastante né Tem várias lavouras de sorves que eu vi que tem bastante buva no meio Eu já vi que tem uns manejos aí Que o pessoal faz pra Pra dar uma controlada no buva né Mas isso vai de uma safra pra outra né Agora não tem nenhum herbicida aí Que você Até onde eu sei que você passa e E pega esse buva né Lá na minha lavoura de milho também Agora com milho começou a secar E daí agora tem bastante buva por baixo E a gripão o pessoal tá me atacando aí Tem que pegar e Coer aquele milho lá e xagradear Pra não deixar sementear o buva né Pra fazer um manejo bom pro ano que vem E conforme a cultura que for plantar lá Não vi muita buva né Se não complica né Aqui é nesse terreno aqui dos vizinhos Que é só um É só uma virada aqui Lá por baixo assim que tem esse buva né E tem uns terrenos que é plantado a soja Que é quando a soja começa a desfoliar né Pra madurar Daí o buva certo já tá Nascidinho por baixo da soja Enquanto tá verde né Daí ele estoura por cima E é E se faz ligeiro agora né Mas tem várias plantas aí Que tá difícil o controle né Por isso que é bom fazer a rotação de cultura né Pra tá tentando fazer o manejo né Pra tentar diminuir esses Esses matos aí que não tem controle né Senão vai aumentando muito né Mas eu vou cortar pessoal Essas duas toceiras aqui Vamos ver se eu vou cortar mais alguma por ali Pra experimentar fazer um ensaco desse lado Pra ver se vai Você vai ficar bom né E vamos fazer essa experiência aí né pessoal Pra ver se vai Vai dar ponta a silagem de capimombasta né Então se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu joinha Comenta e compartilha E vem fazer parte da nossa família E vamos passar a roçadeira pessoal Nessa capimombasta E já cortei pessoal Essas duas toceiras aqui Esse aqui é um pezinho de pesca Que eu mudei Aqui numa faia da erva mata Tô cortando com a roçadeira Fica meio espatifado O corte Mas é mais fácil ele tá cortando Olha aí a toceirona que tá Ela se abre bem Mas aqui no Aqui na toceira Aqui ela não é muito aberta Cortar mais umas ali agora Tá começando os pinguinhos de chuva Mas vou Vou cortar essas toceiras aqui Se não der pra mim Moer hoje Que não sei se vai dar tempo Ou moer amanhã daí Mas ó aqui o pé de erva Aniquilado aí no meio No caminho mombasta Ó vou derrubar isso aí Aqui tem outro pezinho de erva ali ó Ó vou derrubar isso aí 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 E 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 aí Mas aqui ó tá cortado agora Ficou aquele capão ali pra me tirar Depois eu trago o triturador e E pico aqui mesmo ó Os capim daí Agora ficou esse capãozinho ali pra mim Pra mim cortar Mas vou deixar cortado já esse Aquele capãozinho ali já Que eu vou precisar sair agora de tarde Daí não vai dar pra mim Triturar hoje esse capim Mas amanhã cedo eu já trituro daí Vou deixar tudo cortado Já é montado E amanhã é só eu picar E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador E amanhã é só eu vou deixar o triturador Cortei esse capãozinho aqui, mas veja o tipo que tá a erva aí, bem aniquilada aí no meio do capim, olha aí, uns 10 pés de erva aqui bem, bem fraquinho, sendo que podia tá maior, que nem aqueles outros, mas o capim aqui abafou eles e não deixava se fazer, mas tá aí ó, cortado um, tá aqui um monte, outro ali, eu joguei uns punhados ali pros cavalos, mas vai ficar pra outro dia pessoal, eu moei esse capim, agora eu vou ter que dar uma saída, vou lá pro município de Ivaí agora pessoal, levar meu cunhado lá, ele trabalha numa firma lá, e daí nós vamos levar ele lá, acho que o pai vai ir junto, se tiver algum inscrito aí de Ivaí, de São Pedro de Ivaí, eu sei que tem o Silvio Boldrinho, até ele comentou agora, nesses últimos vídeos, forte abraço Silvio, tá sempre comentando nossos vídeos, forte abraço também lá pra Edna, de Arassatuba, São Paulo, tá sempre comentando aí nos nossos vídeos, mas se tiver algum inscrito aí de Ivaí, deixa aí nos comentários aí pessoal, um forte abraço lá também pra Pedro Givanildo, de Ponta Grossa, no Paraná, e um forte abraço lá também pros vinos, que ele é lá de bom progresso, no Rio Grande do Sul, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.